Oi gente, se você não me conhece, eu sou a Kelly Sim, se inscreve aqui no meu canal que tem vídeos novos toda semana E hoje eu vou fazer uma receita que eu peguei na internet, vamos ver se vai dar certo É um pastelão feito na frigideira em 10 minutos e o meu recheio vai ser carne moída Então vamos lá? Essa massinha é muito fácil de fazer, então a gente começa usando um ovo inteiro, mais uma colher de manteiga Mexe bem, acrescenta uma pitada de sal Meia xícara de leite E por último, uma xícara bem cheia de trigo Gente, essa receita não é fit, tá? Mexe bem até ficar uma massinha homogênea E por último, a gente acrescenta uma colherzinha de fermento Então a massa é simples assim, gente Essa receita dá pra duas pessoas comerem Vamos ver o resultado final, se deu certo esse pastelão de frigideira Então aqui a gente coloca metade da massa na frigideira Espalhando bem Em seguida coloca o recheio O meu foi carne moída com bastante temperinhos Mas você pode fazer de frango desfiado Ou de presunto de queijo Acrescentar milho, ovilha, azeitona Fazer do seu gosto Eu fiz bem rapidinho, bem simples Afinal, hoje é domingo, é o dia da preguiça Então eu não quis ficar muito tempo no fogão Eu fiz com essa carne moída que eu já tinha pronta aqui em casa Depois de colocar o recheio A gente coloca 150 gramas de queijo mussarela É um pacotinho pequeno de queijo mussarela Então eu vou fazer um pacote E aí Eu vou fazer um pacote Queijo mussarela E aí Eu vou fazer um pacote Para finalizar a gente coloca o restante da massa e depois eu coloco um pouquinho de orégano por cima dessa massa. Gente, o fogo tem de ser no mais baixo possível, tá? Para ir cozinhando a massa aos poucos. Então coloco o fogo baixo, coloco uma tampa e essa massinha, esse pastelão vai ficar assando mais ou menos por 7 minutos. Agora é a hora mais difícil, a hora da gente virar esse pastelão para ele assar do outro lado também. Só que do outro lado vai ficar apenas 3 minutos. Tchau. 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 prático e sério, fica bem gostoso é um almoço pra quem tá com preguiça de cozinhar no domingo, né? então, gente essa receita foi aprovada aperta o like pra ajudar o meu canal comenta se você gostou e a dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte essa receita dá pra duas pessoas em vez de fazer numa frigideira grande mais vale a gente dividir a receita e fazer duas vezes numa frigideira menor assim você faz dois pastelão individual e fica bem mais fácil pra virar o pastelão na frigideira pra assar o outro lado espero que vocês tenham gostado se inscreva no meu canal ativa o sininho que tem vídeo novos toda semana um beijo!